Ataque, lá vem, desceu pelo meio, dominou, olha que lindo toque, recebeu na bola, bateu pro gol, espalma Sidney! Juan, tentou a tabela, recebeu na linha de fundo, Juan chamou pra fita, olha o corte seco, meu Deus do céu, que lindo drible, ainda Juan por baixo, chegou pra fazer o corte, mandando pela linha de fundo, a defesa do Curitiba ganhou a parada de novo, Juan chamou pra fita ali no corte, bateu pro gol, que lance sim! É muito grande, até porque o Nacional já venceu na chave, é você! Olha o Vini disparou, que bom passe pela esquerda, agora vai pintar o gol, rolou boa bola, ele que bateu, olha o gol travado! Vai pela linha de fundo! Com o número 11 do Real Brasília, é o Gomes, quem levou o cartão amarelo pro torcedor ficar orientado, e lá vem o time do Real Brasília, Vini veio pro cruzamento, Sidney chegou, caiu, na bola, se jogou, vai pintar outro, cruzamento pra área, vem cruzamento dessa vez, mandou no miolo, vem a cabeçada, Sidney, espalmou na trave, voltou no rebote, escorregou, perdeu! Tá pro próprio Rani, enfim! E lá vem mais um cruzamento na primeira trave, com desvio, a bola foi pra fora! Pode concluir, Noron. Então, a gente percebeu que o Lucas vai, pretende algo maior nessa partida, tem que ser, tem que ser agora, 10 minutos finais, opa, mais uma chegada do time do Coritiba, e a zaga de novo ali pra fazer a cobertura, Eli. E olha só que grande jogada agora, você vê aquele arremate de fora na área do time do Coxa, o zagueiro salvou o Providencial aí em cima da linha. Tinha endereço certa essa bola, hein? Se vai pro gol, não sei não, se dá pra o Sidney. Descantei o cobrado curto, desce o Coxa pro campo de ataque, vai pintar, cruzamento pra área, chamou pra finta, encara a marcação do Vitor Sárzei, cruzamento pro meio, olha o gol! É do Coxa, é do Coritiba, Jean Henrique! Veja o cruzamento, encarou a marcação do Vitor Sárzei, ele moscou, aí subiu no terceiro andar pra botar pro gol Jean Henrique. Ele sabe que é do barbantinho que ela gosta. Um para o Curitiba, zero para o Real Brasília. Marcos Noronha chegou o Coxa. Numa jogada pela esquerda, individual, ganhou na velocidade... Música 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 Música